Música Lula vai o ZFH Lula vai o ZFH Lula vai o ZFH Música Estou aqui com o Rogério Correia, acabou de ser lançado pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Esse é o nosso trabalho na direção nacional. Nós vamos ter candidato em todas as capitais que a gente tiver competitividade. E o Belo Horizonte que nós temos é Rogério Correia para reformar o legado do PT. O Brasil é forte, minas e o Brasil, no clito, no médio e no novo prazo. Nós temos que enfrentar as questões de hoje, mas não podemos dever abdicar do nosso projeto. Então nós temos muitos desafios. É importante que nós estejamos juntos, refletidos juntos, pensando juntos, trabalhando juntos, para construirmos a Belo Horizonte. Quero parabenizar vocês por esse processo todo que vocês encerram hoje, de indicação à pré-candidatura do exagério à Prefeitura de Belo Horizonte, como candidato do Perú. Nós temos um projeto nacional que afinar esse país. E a gente faz esse projeto também se consolidando nas disputas locais. A gente tem que olhar o ponto, pelo menos eu aprendi isso no âmbito sindical, e fazer a disputa do projeto se posicionando onde melhor, prática e estrategicamente a gente precisa ficar. Então a gente tem que alargar cada vez mais os lugares estratégicos em que a gente faz essa disputa de projeto. E aí eu acho que o Rogério tem um perfil para esse tratamento. Como eu vi, eu já contei essa história com o Padrões, a primeira vez que teve feira na alimentação escolar em Belo Horizonte. E eu choro toda vez que eu levo dessa história, porque eu vi criança, trabalhando lá no cafeçal, lá na Ganderal da Serra, e vi criança pedindo assim, professora, faz essa fruta para mim, porque eu quero levar um pedaço para minha mãe ou para o meu irmão. Então, nós sabemos fazer diferente. Por isso, Rogério, a responsabilidade pesa a nossa construção coletiva. Lula lá, você me tem a casa! Lula lá, você me tem a casa! Mas o acordo que lá vem do nosso, nós vamos derrotar o Bolsonaro primeiro e do outro. A direita, o governo, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, 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 o senhor Não tem a cara de Melecote, Melecote tem a cara da esquerda, da esquerda e da esquerda. É por isso que eu sou com muita graça, com esse apoio todo que está aqui, com a prescrição, que nós vamos fazer uma campanha muito aguerrida, muito combativa e ao final de Teoró. Isso é uma luta, Melecote. Vamos fazer a liga da Melecote também. Música